É possível diferenciar os sintomas apresentados nos transtornos mentais das manifestações mediúnicas? Podemos relacionar a mediunidade com sintomas de natureza psiquiátrica? Existe hoje um crescimento vertiginoso dos transtornos mentais em função da grave condição de transição planetária pelo qual todos passamos, transformando-nos aos poucos em pessoas melhores. Esse esforço acaba promovendo de forma transitória um sofrimento psíquico que temos visto sob a forma de depressão, de ansiedade, de comportamentos destrutivos, tudo isso sendo provisoriamente uma fronteira para as grandes mudanças que todos nós faremos com vistas à felicidade. Sabemos também que a mediunidade é uma faculdade neuropsíquica e não uma patologia. É um patrimônio radicado no organismo, inerente a todos os indivíduos, como uma estrutura de intercâmbio entre o mundo corpóreo e o mundo causal, estando, portanto, dependente do campo mental do medianeiro, do seu perispírito, que é uma área fundamental de sintonia com os espíritos, e também da sua organização cerebral, a fim de que o conteúdo do espírito comunicante seja transmitido pelas várias modalidades de expressão da mediunidade. O Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtortos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5, na sua quinta revisão, portanto, respeita os aspectos culturais, os costumes e as práticas religiosas de um determinado meio, de um certo ambiente, não considerando a doença mental como rituais ou transes que essas culturas apresentam. Entretanto, quando ocorrem sintomas dissociativos, nos quais a pessoa sai da própria realidade e manifesta comportamentos excêntricos e bizarros, modificações da própria personalidade, como se exprimisse um histórico de vida, gestos, traços peculiares a uma outra pessoa e cujo efeito produz sofrimento marcante nesse indivíduo, e esse é um critério importante, nós estamos diante de um transtorno dissociativo de identidade. Esse, sim, representa um transtorno mental muito bem classificado atualmente. Por outro lado, embora a mediunidade não seja caracterizada uma doença mental, e sim uma faculdade proveniente do espírito, ela pode ser uma fonte de facilitação para sintomas complexos na medida em que o nosso comportamento ético-moral esteja comprometido. Todo aquele que caminha distante das leis naturais, das leis de amor, está sujeito a profundos desequilíbrios. Esses sintomas graves, sintomas severos, podem ser delírios, alucinações visuais e auditivas, a manifestação da ansiedade intensa, a catatonia, os comportamentos desorganizados, que caracterizam a síndrome psicótica, que tem como protótipo a esquizofrenia. Nesses casos, estaremos diante de um quadro de paravitose espiritual, ou obsessão, na qual uma pessoa está subjugada à influência mental poderosa de uma entidade desencarnada e passa a sofrer a sua injunção. Isso caracteriza a presença de uma mediunidade ostensiva no obsediado, e que pode se mostrar como ataques de pânico, ideação ou comportamento suicida, ruptura com a realidade, tendo delírios e alucinações, como eu citei há pouco, em relação às psicoses e outros variados sintomas. É muito difícil diferenciar tais sintomas relacionados a um quadro obsessivo espiritual que caracteriza a presença de uma mediunidade atormentada de um transtorno mental específico, porque a sintomatologia se confunde. Esses quadros são muito similares. O principal critério que teremos para diferenciar a prática mediúnica habitual nos centros espíritas, dos transtornos mentais evidentes, é que estes últimos são geradores de profundo sofrimento para aquele que os experimenta, requerendo um tratamento psiquiátrico bem direcionado. Enquanto a rotina da tarefa mediúnica na casa espírita é produtora de bem-estar e de equilíbrio emocional. Dar assistência a espíritos sofredores e perturbados, através do empréstimo das nossas organizações fisiológica e psíquica, nunca nos produzirá qualquer dano. Ao contrário, defende a nossa imunidade, previne desequilíbrios orgânicos e emocionais e gera harmonia psíquica. E isso se dá porque estaremos em consonância com a vontade de Deus. Eu espero ter trazido alguma luz dentro desse tema para que você possa refletir a respeito da diferença entre transtornos mentais e mediunidade abençoada. Há uma grande diferença como você pôde perceber. E eu espero ter trazido alguma condição de reflexão maior a respeito desse tema em particular. Um grande abraço. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.